A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você vai no chão. Você deve ser a metade. Você vai me e a sua mãe? Veja, você vai lá? Você vai lá? Você não vai mais. Veja, você vai lá. Você vai lá? Veja, você vai lá. Veja, você vai lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Apera, apera, apera Apera, 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 apera